Oi, meu nome é Guilherme Chassochor, sou do primeiro ano do Colégio Santo Antônio e hoje eu vou fazer uma experiência que o professor Matheus Mariani, de Química, solicitou para a gente. A experiência é o indicador natural ácido-base, que é uma substância que muda de cor conforme o pH do meio. Foi utilizado o repolho roxo, que é um exemplo de indicador ácido-base, pois possui antocianinas que mudam de cor conforme o pH. Eu peguei um quarto do repolho roxo misturado com um litro de água, que em meio ácido fica vermelho, em meio neutro roxo, em meio básico esverdeado e em meio muito básico amarelo. Para produzir esse líquido, foi batido no liquidificador e depois escoado. Nesse experimento, iremos testar 12 substâncias para ver se são ácidas ou básicas. As substâncias são pasta de dente, sabonete em barra, fermento químico, sabão em pó, detergente, bicarbonato e sódio, vinagre, sal de cozinha, shampoo, suco de limão, água sanitária e bebida gaseificada. Para cada substância, temos dois copos e vamos colocar o reagente em um deles. Bom, vamos começar. Vamos começar pelo bicarbonato de sódio. Então, agora vamos prosseguindo para o sal de cozinha. Vamos agora testar na pasta de dente. Vamos para o sabonete em barra. Agora, fermento químico. Prosseguindo para o suco de limão. Sabonete em barra. Sabonete em barra. Água sanitária. Vinagre. Vinagre. E continuando com os três últimos, bebida gaseificada. Xampu. Xampu. E continuando com os três últimos, bebida akan validar. Não. Vamos lá. E agora eu vou dar uma pausa no vídeo para organizar os reagentes. Eu visualmente classifiquei as amostras de acordo com o pH. O amarelo é muito básico, o esverdeado é básico, o roxo é neutro e o vermelho é ácido. Gostei muito dessa experiência e pude concluir que o repolho roxo é um excelente indicador ácido-base. Pode-se observar claramente a mudança de cor nas amostras apresentadas. Entre as amostras testadas, a água sanitária é a mais básica e o suco de limão e o vinagre são as mais ácidas. Com esse experimento dá para se perceber claramente se a substância é a básica, neutra ou ácida, mas não o exato valor do pH. E agora eu vou dar uma pausa. E agora eu vou dar uma pausa. E agora eu vou dar uma pausa.